Olá escamadinhos do nosso Brasil, aqui é o Kachuca e bora para mais um conteúdo de Kingdom Hunter que já chegou chegando e já tem evento novo no mesmo dia que eu postei o vídeo de pré-registro já tem muita coisa nova no Discord lá, já está acontecendo muita coisa, já tem vídeo teaser então bora para as informações que já tem data do CBT para você poder jogar e vai recompensar aqueles jogadores que forem melhor no CBT então se você estiver entre os top 20 do CBT aí você vai conseguir ganhar Lorde Coins se você gostar do vídeo deixa o gostei, se você não gostar deixa o não gostei e bora de informações bom aqui no site como todos já sabem está tendo pré-registro, você vai ganhar Runestones aí no pré-registro que é o ativo que você faz a Lorde Coins que é o token aí do game que você pode trocar por Emix então vou deixar meu link de referência aí para vocês poderem participar pelo meu link agradeço muito, não é obrigado mas quem fizer o pré-registro pelo meu link eu vou agradecer e aí você também convide os seus amigos e bora para as informações do jogo que é lá no Discord primeiro evento que vai acontecer aí que é o evento de CBT fica ligeiro nisso, vai acontecer dia 15 do 6 no horário brasileiro GMT-3 ou UTC-3 vai ser às 23h59 meia noite do dia 15, beleza? então vai acontecer um Closed Beta aí um Closed Beta Teste do jogo e aqui está a premiação para o top 1, 2 e 4, 5 e 10 e 11 e 20 então até o top 20 vai estar ganhando aí Lorde Coins então é um jeito de você participar antecipadamente do jogo e com isso ganhar Lorde Coins antes que todo mundo ali, entendeu? no jogo e aí você sabe né, é jogo da Emix o token já começa naquele naipe e aí cabe a você fazer aqueles sangras ou mandar para dentro do jogo e aí a condição é sua então beleza, a gente vai ter o top 20 do jogo ali no CBT tem algumas informações importantes aqui também que é sobre ver o ranking eles colocaram a imagenzinha aqui que você clica no seu perfil e depois ver ranking e aí você vê qual ranking você está e aí temos outros rankings aqui que vão ser recompensados, tá? que é ranking de colecionadores que é a quantidade de heróis que você tiver então o top 1 colecionador de heróis vai ter 3 Lordes aí vai receber recompensa de 3 Lordes e do top 2 ao 5 vai ganhar recompensa de 1 Lorde beleza? vamos ter recompensa de Lords Ferozes que é participação em batalha quanto mais participação em batalha você tiver mas no ranking você estará então você será recompensado por isso também então você vai ganhar top 1 3 Lordes top 2 a 5 1 Lorde vai ter top 5 Lordes com maior Int e aí eu vou explicar o que é a Int também e o que ela influencia, tá? fica até o final do vídeo para você entender vai ganhar o mesmo tipo de recompensa do que os demais top 5 Lead que também vou explicar o que é Lead e aí a mesma quantidade de recompensa, tá bom? e lembrando aqui, ó é somente para o herói com maior Int, tá? ou o herói com maior Lead então, vamos lá antes de ir para o próximo evento que está acontecendo aqui eu vou explicar para vocês o que é Lead Int e algumas coisinhas do jogo a moderadora veio aqui na nossa Live e deu algumas dicas do jogo aí e como a gente está falando aí da premiação dos Top Lordes que vai ser de Lead que vai ser de Int ou do que estiver ali recompensando eu vou explicar para vocês aqui então bora que eu vou ter que mostrar a tela para mostrar o chat da Live então viemos aqui, ó no chat da Live sobre os atributos vão ser três tipos de atributos PG, Int e Lead que PG significa pontos, tipo, prisioneiro de guerra você fazer prisioneiro de guerra lutar bastante fazer mais prisioneiro de guerra por exemplo assim a inteligência e a liderança então heróis com Int são úteis para evolução de construção já deixa isso gravado se você focar em Int a Int serve para construção eles dão mais XP na hora de construir heróis com Lead que é liderança vão poder liderar mais unidades aí para você fazer as suas incursões seja infantaria, arquearia, arcana o que você for fazer ali de unidade para você conseguir colocar mais unidades e heróis PG que são os prisioneiros de guerra eles vão causar mais dano ali na hora de algum combate foi dito que vai ter uma wiki do jogo e aos pouquinhos eles estão atualizando ali no Discord na aba do Discord ali o jogo então você vai poder lá ir lá no Discord e ler mais sobre o jogo então vamos voltar aqui na aba de eventos que aí agora a gente vai falar dos eventos do CBT que é a recompensa especial de acesso durante o acesso do jogo aqui você vai receber algumas recompensas diárias mas é só durante o CBT então eu abri aqui em outra aba as recompensas que serão no dia 1 você vai poder invocar ir até 3 heróis comum e 3 heróis premium vai ganhar algumas poções no dia 2 você vai ganhar transferência de reino premium provavelmente é para mudar de lugar e vai ganhar mais 3 tickets premium de invocação você vai ganhar aceleração de construção está vendo aqui várias acelerações aceleração de tempo aceleração de treinamento pesquisa cura persuasão então olha o tanto de tipo de aceleração que vai ter então dá para imaginar as coisas que terão dentro do game e vai ganhar mais 3 tickets de invocação de herói no quarto dia mais 4 comum mais 10 premium então você vai invocar herói para caramba já tem que ficar ligeiro quais os pontos de atributo e o melhor que você vai utilizar aí vai ganhar comida ouro e metal no quinto dia mais alguns certificados que eu não faço ideia para o que seja esses tipos de certificado mas tem uma notícia boa aí no vídeo continue no vídeo deixa eu ver se está tudo certinho está aparecendo na live autoridade de recrutamento vai ganhar mais 3 heróis no dia 5 no dia 6 você vai ganhar comida ouro metal rune stones que é aí o ativo digital que você vai utilizar para fazer o token mas então você provavelmente vai usar dentro da conta e aí vem a outra informação que passou para a gente aqui na live com exclusividade entendeu as rune stones que você vai ganhar ali no dia do do CBT você não pode sangrar ela você não pode não tem como você sacar então não adianta você perguntar se vai ter como sacar essas rune stones utilize ela na sua conta tá bom e a outra informação é que a conta do CBT será reiniciada após que tiver a abertura do jogo então já fica de informação para vocês também então no sétimo dia vocês vão ganhar recrutamento de heróis 5 estrelas e recrutamento de herói premium de novo então dá para ver aqui que pela imagem parece que o herói 5 estrelas é melhor do que os recrutamento premium ali porque tem um pergaminho bem bonitinho aqui em volta dele deixa eu ver se está aparecendo na live direitinho tá beleza então vamos voltar lá para o discord então esse aqui é o terceiro o segundo evento que está acontecendo no discord que é o de login diário então mas isso daqui é mais para dentro do jogo e o terceiro evento que está acontecendo é o caçador de tesouros do faraó o que que você tem que fazer nada mais nada menos do que uma fanart que é um desenho um meme o que que você quiser fazer aí de fanart se vestir de cosplay sei lá de faraó botar uma cobra na cabeça mandar uma foto lá e colocar isso daqui adicionar essa tag adicionar essa tag no seu post caçador de recompensas adicionar tag na postagem e aí aquele lord que ganhar que for o vencedor vai receber 5 lordes os lordes selecionados aqui ó tá escrito aqui ó lordes selecionados como vencedores receberão as seguintes recompensas quantos vão ser selecionados não tá sendo dito mas aqueles que forem selecionados parabéns você vai ganhar 5 lordes e eu nada mais justo que eu já fiz a minha fanart eu mandei aqui na na salinha de fanart eu fiz essa daqui ó fiz um peguei um negocinho do Egito Antigo ali um papiruzinho coloquei o token do jogo o logo coloquei bonitinho aqui fiz um textinho coloquei não esqueça da tag tá não esqueça da tag tem que colocar a tag porque provavelmente eles vão fazer uma busca por essa tag aí pra ver as fanarts então coloque a tag se possível coloque curta a reação aí da minha do da minha fanart aí que eu vou agradecer muito beleza esse é o terceiro evento então a gente tem um pré-registro e três eventos acontecendo no discord e aí com exclusividade também nos passaram qual que é o jogo anterior aí do kingdom hunter meio que baseado não é igual tá é diferente mas é um jogo base aí do kingdom hunter e nos mandaram aqui o trailer desse antigo jogo então vamos ver o trailer aqui juntos com exclusividade ah doideira a batalha é assim vai aparecer na carta no meio do negócio olha lá a carta e aí você seleciona a carta doideira doideira é um pouco é um pouco de magic com age of empires doideira se as batalhas for assim é doideira principalmente se for em tempo real então trago aí todas as informações para vocês com exclusividade e lembre-se se possível eu faço pré-registro no jogo pelo meu link eu vou ficar muito agradecido lembrem-se de participar aí para vocês terem oportunidade de ganhar Lorde antes que todo mundo porque vocês sabem como funciona os jogos da OEMIX né a moeda quando lança já dá aquele estralinho gostoso de sangrar para quem gosta de sangrar aí vulgo eu não sei quem eu não gosto eu sempre reinvisto no jogo então não perca a oportunidade de participar do Kingdom Hunter aí guys se você gostou do vídeo deixa o gostei se você não gostou deixa o não gostei vou deixar aí nos comentários fixado toda a conversa com o moderador aí que deixou várias informações exclusivas para a gente e é isso muito obrigado aí por assistir pela audiência quem está na Truvo pode continuar no Youtube pode continuar e na Twitch também valeu falou e é nóis não esquece de deixar o gostei se gostar